Ei Cecil Joestar, valeu aí pelo sub Desse jeito de falar What the fuck Meu Deus, tô muito alto Caralho, que porra foi essa, irmão? De ninguém mais, ninguém menos Do que o próprio Luan Tá de sacanagem que toda vez O jogo vai voltar pra essa altura Deixa eu ver se tem aqui, ó Tem a demo, que eu não cliquei e ela tô De novo De novo Tu clica em qualquer botão e o jogo volta pro volume máximo Que porra é essa? O jogo hackeia o Windows, mano Eu abaixo o jogo no Mixer No Mixer, o Mixer, tudo que ele faz É guardar a informação que tu salvou E sempre que tu abrir um programa, ele mete a mesma altura O negócio vai pra demo, explode E quando volta Tá explodendo Gente, esse jogo me foi recomendado Pelo grande O Master Lua Também conhecido como Launzeiro O cara que produzia algumas músicas do Bonda 2 Jogo da infância dele aí Que trazia grandes memórias boas Ele foi jogar e acabou se perdendo E jogou até a fase 15 E posso confirmar Tá aqui, ó Ele me mandou com o save dele Pra vocês terem noção Cursor Ele tá causando algum tipo de explosão no jogo Onde passa o cursor A tela fica toda estourada Eu não sei se era pra tá assim Mas é uma coisa que eu nunca vi antes na minha vida É um efeito 2.0, tá ligado? Que que é isso? Esse velocímetro Esse voltímetro Esse sei lá o que Ímetro Que porra é essa? Como é que... Isso aqui é o settings Volume da música Vamos lá Tô deixando 4, vai 4 músicas e 4 sons Vou entrar aqui então Nesse slot aqui Que tá livre E isso aqui é o jogo já? Por que que tá alto pra porra Essa porra Tá, tá Tu tá de sacanagem Tu tá de sacanagem Que eu baixei um E a música sumiu Bom, bora lá Meu Deus Quando eu me viro Ele tem uma animação Dá pra olhar pra cima? Por que que eu olharia pra cima? Meu Deus A tela indo pro lado Quantos frames tem isso? Nossa, dá pra dar um ultra pulo Caraca Que jogão, hein Luan? Que jogão Cara, os blocos Cada bloco separado Um do outro Dando pra ver Através dos blocos Acho que é uma das experiências Mais horríveis Visual que eu já tive Na minha vida Sprite do negócio Faltando um pedaço Muito foda Por que Por que Tu não leu O que eu pedi Pra ir pra direita Tu tem que ficar segurando O botão de pulo Por tipo Meio segundo Pra ele ler Não é tipo Tocou, ele leu Ele espera pra confirmar Hum, será que essa pessoa Quis mesmo apertar O botão de pulo? Segura aí Ele pula Segura aí Ele pula Segura aí Ele pula Apertou um pouquinho? Nada Segurou Aí pulou Segura Por que Que a música Travou todo o jogo Pra retornar Tá, eu tenho que Ah, eu vou Coringar Cara, esse jogo Deve ter Possivelmente O pior controle Que eu já vi Na minha vida inteira Tô tentando pensar Em algum jogo Que teria um controle Pior que isso Mas eu realmente Não consigo E eu até me sinto mal De zoar esse jogo Porque Não me sinto não Esse jogo é uma merda Tomara que ele morra Cara, como é que eu vou segurar Mano Que porra Cara, que fit Por que Por que que ele pulou Duas vezes Quando eu larguei O botão Cara, que absurdo Que absurdo Nossa, que animação Irada, ó Ele chacoalha no canto E volta pra trás Pra não te deixar cair Vamos ver Vou entrar nessa daqui, ó Que tem um bloco Igual a todos os outros Meu amigo Quanto mais eu jogo Menos eu entendo Tá, eu acho que Eu acho que aquilo era O hub do hub Gente, vocês já Já pensaram no conceito Disso? Tu segura Control E tu pula Uma determinada altura Tu segura Control Segurando pra cima Tu pula mais alto Dá pra olhar pra cima Segurando Control pra cima Tu pula mais alto Só que ele também Olha pra cima Que estraga a própria Feature que eles inventaram Por que que tu não iria Controlar a altura Do pulo No botão Ai meu Deus Eu tô me esforçando Ao máximo Que animação Irada, hein Que animação Dá muito zica Do baú Indo pro canto E adicionando Mais um Por que que tem um monte De maconha Aqui em cima Nossa, cara É sério Nossa, cara É sério Nossa, cara É sério Para, jogo O que Que é esse botão Por que que tem um botão Pra ele virar Pra câmera E dar Dois chutinhos Cara 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 Que jogo Que jogo De bosta O jogo Travou E voltou A música Que jogo De bosta Bora Dezoito 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 baús Cara Como é que eu faço Esse pulo Que o jogo Tá me impedindo Cara Ai meu Deus Nossa, sério Esse jogo aqui Ele tá me deixando Muito confiante Das coisas que eu faço Gente Tô me sentindo O programador Depois de jogar isso Acho que era isso Que o Lua queria Ele queria me dar Um boost De confiança Na minha programação Recém peguei Metade Desses baús E pergunta se eu tô Me divertindo Wow Features novas Não tô acreditando Vocês viram isso? Aquilo ali Eu não sei programar Ah não Não faz assim Não faz assim Não faz assim Não Papai Então eu vou ignorar Por enquanto Talvez seja Pra fazer depois Caramba Lua Que jogo bom Sério Eu nem quero Que tu te engasgue Em uma forma fálica Roliça Que porra é essa? O que que isso significa? Eu venho na terra maravilhosa Dos pirulitos E aí eu ganho Um super pulo Então eu tenho que Tenho que ficar na droga Do pirulito Caio o mais rápido que der Vou naquele buraquinho lá Vamos, vamos Tá lá Pronto Agora eu tenho que pegar Um desse pra eu voltar Caramba Que game design, hein? Metroidvania dos ovos Amarelos Essa música tá me deixando Um pouco insano Sabe? Cara O jogo trava Pra música lupar Eu não tanco isso Que textura zica Olha esse fundo aí, ó Nossa, já vi que Tem puzzles Ah não Qual é? Ah não Boa Zero comentários Zero comentários Me nega a falar nada Me nega a falar nada não, né? Me nega a falar alguma coisa Me nega a falar nada Puta que pariu O jogo é Metroidvania mesmo, né? Já tô eu tendo que voltar Pra pegar essa Cadê? Como é que eu reseto a fase? Cara, eu acho que se eu quitar Eu vou perder meu save, cara Tá, pera Eu vou salvar Salvou Tá, não, não Tá tudo bem Tá tudo bem Meu Deus Eu tenho que vir até aqui Toda vez que eu errar O jetpack Que, diga-se de passagem Não é muito fácil De controlar Ai, meu Deus Eu tô só deslizando No chão Ai, meu Deus Cara, é muita pressão Pro meu gosto, cara Meu Deus, cara É muita pressão Cara Cara Eu tava indo controladamente Puta que pariu Puta que pariu Puta Por que que as portas Estão fechadas? Como é? Uma porta aberta Tá, não Pera, pera, pera Aqui é o meu save? Mano Que? Cara Esse jogo Precisa ser estudado Cara Tá, pode bater Nas paredes Reto Então a vida Não é tão ruim A vida não é tão ruim Pô, eu vou ter que ficar Salvando essa porra Constantemente Porque o jogo Não te dá duas chances Na mesma fase Que porra é essa, cara? Isso é absurdo Tá Tenho mais duas chances Desse negócio Eu só preciso ter Todo cuidado Do mundo Que eu consigo Entrar ali Cara É pixel por pixel Oh Toma Parte 2 Vamos Tá Tá tudo bem Tá tudo bem Tem como largar o jetpack Como é que eu dropo essa Tá Pra baixo Tu dropa essa porra Meu Deus do céu Meu Deus do céu Cara Por isso que esse jogo Tinha um save Liberado Porque é assustador Jogar Agora tu dá Agora tu dá Mais quatro O seu jogo De merda Tô dando a vida Aí o cu Rapaziada Que ovo é esse? Que coisa horrível Sim Tchau 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 Tchau